Seja bem-vindo ao canal! Hoje, vamos falar sobre o Prosterite, um suplemento revolucionário para a saúde da próstata. Primeiramente, é muito importante que você saiba que o Prosterite só pode ser comprado no site oficial. Qualquer outra oferta que você encontrar em outros sites é golpe, e você corre o risco de perder seu dinheiro. Para sua segurança, o link para o site oficial estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O Prosterite utiliza uma tecnologia exclusiva com óleo de abóbora e aplicação sublingual. Esta tecnologia garante uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua. Nela, vasos sanguíneos acessam diretamente a corrente sanguínea, proporcionando uma absorção de até 97% dos ativos da composição. Isso resulta em benefícios surpreendentes em pouquíssimo tempo. Agora, vamos explorar os benefícios que o Prosterite oferece para combater problemas relacionados à próstata, combate a prostatite, alivia a hiperplasia prostática benigna, ajuda a prevenir o câncer de próstata, regula o fluxo urinário, reduz a inflamação na próstata, alivia a incontinência urinária, reduz o inchaço da próstata. Além de todos esses benefícios, o Prosterite possui uma fórmula natural e não apresenta efeitos colaterais. É indicado para homens acima dos 30 anos, seja para aqueles que já apresentam sintomas de problemas na próstata ou que desejam prevenir o câncer de próstata. E o melhor de tudo, o Prosterite oferece garantia de satisfação e é aprovado pela Anvisa, assegurando a qualidade e a segurança do produto. Então, não perca tempo e garanta já o seu. Lembre-se, o link para o site oficial está na descrição e no primeiro comentário fixado. Cuide da sua saúde com o Prosterite. Até a próxima!